Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipe e se você já conhece o meu trabalho, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal. Hoje tem um vídeo, mais um vídeo de unboxing aqui no canal, que isso aqui acabou de chegar para mim. E isso vai melhorar muito as qualidades dos nossos vídeos, certo? Então, vamos lá, vamos abrir essa caixa aqui e ver o que tem? Vamos. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Acabou de chegar, hein? Vamos ver se é bom, se funciona, se tem qualidade. Na verdade, tem porque eu já vi. Vamos lá. E abrindo tudo. Eita, tem cola para tudo que é lado. Vamos lá. Olha que da hora, hein? Um Drone Bird Multilaser. Bom, ele tem câmera HD, uma autonomia de até 22 minutos e um alcance de até 80 metros. O negócio é a gente abrir, ligar, testar, ver se funciona, ver a qualidade dele. E aí eu vou ter mais um drone para fazer filmagens de outros ângulos. E aí vai ficar muito legal, hein? Vamos lá, vamos abrindo aqui. Vamos tirar aqui, vamos ver tudo que tem. Vamos ver tudo que tem. Bom, aqui eu tenho o drone. Olha que da hora. E aqui eu tenho o controle. Olha que legal esse controle aqui. Então, vamos lá para o nosso unboxing. Aqui a gente tem o drone, propriamente dito. Aqui a gente tem a câmera HD. Olha, super leve isso. Aqui a gente tem o controle. Aqui a gente tem peças para a gente montar. Adoro montar coisas. Gosto muito de montar coisas. É para perceber aqui no canal, né? Eu só preciso abrir. Consegui. Então, vamos lá. O que tem aqui? Que legal. Só pode quebrar uma hélice de cada. Que legal, porque assim, é uma hélice que gira para um lado e a outra que gira para o outro. É isso mesmo? Não, todas giram para o mesmo lado. Não. Ok. Eu tenho duas ao contrário. Era para ter pelo menos duas ao contrário. Eu tenho duas ao contrário. Tá, beleza. Bem, é uma reserva de cada. Então, quer dizer, se quebrar duas hélice, eu tenho que torcer para quebrar a anti-horário e a sentidor. Mas tudo bem. Tá bom, vai. Veio uma chave de fenda. Veio as proteções de hélice. Ah, tem mais um negocinho aqui, ó. Oh, muito louco, cara. Nossa, que da hora isso aqui. Gostei. Bom, o nome está aqui, né? Que ele entrou a lógica. Ele entrar assim. Vê. É isso mesmo, ele deu. Travou. Você viu. Você ouviu, né? Fez clack. Eu vou ter que ler agora para saber como é que funciona porque eu não faço nem ideia. Se eu falar para você que eu faço ideia que eu sei como é que é eu vou estar mentindo porque eu não faço nem ideia. Tá. Eu vou ligar aqui. Liguei. Esquerdo. Para cima. Vai, 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 vai. Para. Para, 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 para. Eu vou ter que pegar a manha disso, cara. Tá, legal. Desliguei. Será que eu desliguei mesmo? Cara, que da hora. Vamos lá. Vamos ver se aqui liga. Ah, tá. Tá. Oi, 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 oi. Vou ter que pegar a manha. Muita manha, né, cara? Porque assim, eu não manjo de pilotar. Bom, eu estou tentando aprender a pilotar isso aqui e está difícil de pilotar. O Tony não está me obedecendo. Bom, a ideia é a seguinte, eu vou fazer aquele Tony subir, levantar e vou tentar pausar ele no balde de novo. Será que eu já vou conseguir? Vamos ver. Vou tentar enquadrar o máximo possível aí, mas é difícil fazer tudo sozinho. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.